Mais uma vez o povo brasileiro, o povo alagoano, voltam às ruas em defesa da educação contra todos os cortes na esfera federal, estadual e municipais, porque claro que cortando os recursos federais resvalam nas outras redes, em defesa da nossa soberania, em defesa da previdência e contra as privatizações. E nós não poderíamos deixar de pautar, enquanto sindicatos trabalhadores da educação básica, de estarmos hoje na rua, um dia de paralisação que nós definimos em assembleia contra o governo estadual, que nós temos uma pauta extensa e esse governo tem a miopia com relação ao conjunto de servidores públicos e com a educação especial. A nossa luta é todo dia, a educação não é mercadoria. Nós temos desvalorização, reajuste zero, governo municipal, Rui Palmeira, do mesmo jeito, não reconhecem esses trabalhadores que estão lá no chão da escola cumprindo uma tarefa importantíssima, são progressões atrasadas, fechamento de turma da EJA, retirada de transporte, tanto para estudantes quanto para os profissionais. Então, o PROESP, que o governo do Estado esse ano não fez adesão, para quem não sabe quem é o PROESP, é um programa de adesão, de formação do conjunto de servidores públicos. Então, nós temos motivações enormes, motivos grandes para estar nas ruas marchando contra toda essa política de arrocho, essa política de desvalorização de todas as esferas. Então, é importante que a cada dia nos somemos e mostremos para a sociedade alagoana e para o mundo essa indignação nossa, com relação a toda essa política que está sendo implementada de desmonte, de retirada de direitos, de retrocessos no nosso país.